DEF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Deu lago, área do Itapuã. Policiais civis da SRD da 6ª Delegacia de Polícia receberam informações a respeito de uma distribuidora de boidas e um boteco onde estava ocorrendo um tráfico de drogas. Os policiais então começaram a fazer os levantamentos. Uma equipe de policiais da SRD foi para lá para tentar ver como a banda tocava, o que estava acontecendo naquele local, naquela distribuidora. Então nós recebemos uma denúncia anônima no sentido de que ali na região do Del Lago, Itapuã da Efe, em uma distribuidora de bebidas, estava ocorrendo o tráfico de drogas. Inclusive informando que o proprietário daquele estabelecimento era o traficante. Então uma equipe foi ao local no dia 8 e após abordar o suposto traficante, foi feita busca no local e encontraram diversas substâncias, diversas tabletes de maconha, balanças de precisão, facas, papel filme, dinheiro e demais instrumentos que demonstravam que de fato ali estava ocorrendo o tráfico de drogas. Então esse indivíduo foi preso em flagrante pelo tráfico de drogas e recolhido à prisão. O autor, de 28 anos, foi trazido aqui para a delegacia. Comerciante, um cara que tinha um comércio, que tinha uma perspectiva de vida. Achou que vendendo droga, que comercializando droga seria mais fácil. Só que a situação para ele ficou muito mais difícil. Foi trazido para cá autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Agora está à disposição da justiça. Def alerta, notícia na velocidade certa. Não dá pra cá autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.